E aí galerinha ó vamos lá essa aqui essa maquininha aqui não tá tracionando o lado esquerdo aí ó é montado na máquina lá é do lado direito aqui do lado esquerdo esse lado não tá puxando então o que que nós faz vamos tirar esse motor de tração aqui ó nós tira ele apoiar já foi forçado já tá tudo pintado aqui em cima tudo riscado mas abre e olha se tiver nos conforme é bomba se não tiver nos conforme mas já arruma já outro jeito de saber se é o motor de tração não você tira as mangueiras mais grossas ali ó ou ali ou aqui ó tira as duas daqui passa pra lá as duas de lá passa pra cá se o defeito inverter é bomba mas nós não é igual de abrir o motor de tração doido já tem prática de arrancar então nós arranca abre olha já revisa se for bem se não for amém arranca a bomba arranca a bomba doido já treinado seja doida com meia hora e arranca tudo sei ó é doido ó tremedeira até a cara tá tremendo o rapaz olha lá meu Deus do céu é isso aí galera hein vamos partir tem que partir vamos montar aquele diferencial regular vou arrancar aqui também para arrancar essa chapa que ficou para arrancar a bomba não tira o motor de tração primeiro vou montar esse diferencial ó Serginho Serginho você quer saber de que é que o mundo acaba em cadeirinha é pra mim morrer encostar essa que nós já pusemos coroa nova agora tem que montar o pião regular aqui já tá montado já tá no esquema esquema que é igual eu já ensinei um monte de vez aperta até travar travou sorte um golinho tem que chacoalhar aqui ó chacoalhou tá bom tchau obrigado tem a transmissão montar é só o ouro tchau obrigado